Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Não sei que sonho você tem. Não me importa o quão decepcionante pode ter sido enquanto você está trabalhando para realizar esse sonho, mas aquele sonho que você está segurando em sua mente, que é possível. Isso alguns de vocês já sabem. Isso é difícil. Não é difícil. É difícil mudar sua vida. Que no processo de trabalhar seus sonhos, você vai incorrer em muita decepção, muito fracasso, muita dor. Há momentos em que você vai duvidar de si mesmo. Você disse, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Como isso tem que acontecer comigo? A grandeza não é essa característica maravilhosa, esotérica, ilusória e divina que somente os especiais entre nós irão provar. É algo que realmente existe em todos nós. É muito importante que você acredite que você é o único. A maioria das pessoas cria família, ganha vida e depois morre. Eles param de crescer, param de trabalhar em si mesmos. Param de se alongar, param de se empurrar. Tem muita gente que gosta de reclamar, mas não quer fazer nada a respeito da situação. E a maioria das pessoas não trabalha em seus sonhos. Por quê? Uma é por causa do medo, o medo do fracasso. E se as coisas não derem certo? E o medo do sucesso? E se eles fizerem e eu não conseguir lidar com isso? Eles não são tomadores de risco. Você está tentando chegar ao próximo nível. Eu preciso que você invista em sua mente. Invista em sua mente agora! Não deixe ninguém roubar seu sonho. Não acaba até eu ganhar. Você pode viver seu sonho agora! Estou no controle aqui. Não vou deixar isso me derrubar. Não vou deixar isso me destruir. Estou voltando. Eu vou ficar mais forte e melhor por causa disso. É isso que você defende. O que você vai fazer a respeito? Diga-me! Você vai explodir. Está no seu DNA. É quem você é. Você se levanta. Você se levanta. Levante! Eu escolho lutar. Eu sou um campeão. É isso. Eu escolho subir, não cair. Eu escolho viver, não morrer. O que você teme, lute por isso. O erro começa muitas vezes onde impera a sabedoria popular. Muitos pensamentos retém. Muitos pensamentos retém alguma verdade, mas apenas de acordo com o contexto do que é considerado. Você não pode se deixar levar pela ideia de que tem que aceitar só porque a maioria está contra. Preste atenção e verá que na maioria das vezes em que aconteceram as maiores catástrofes, a maioria estava errada. Se você acredita no relato da criação, sabe disso. A maioria, ou mais do que isso, naquele caso, toda a humanidade estava errada. Anos depois, quando um cataclismo sobreveio sobre toda a terra, novamente a maioria estava errada. Nos dias do maior líder de todos os tempos, o maior influenciador da humanidade, a maioria estava errada. Nesse caso, tão errada que cuidou em fazer desaparecer a voz da razão. Por isso, tome cuidado. Quase sempre a maioria está errada. Não aceite nenhuma razão só porque é apresentada pela maioria. Quando disseram que a terra tinha forma circular e se movia no espaço, foram condenados. Quando certo brasileiro disse que ia voar, correram com ele do país. Ele só virou brasileiro depois que voou de fato. Religiões pediram desculpas aos condenados por ela pela ignorância de afirmar que a terra não era o centro do universo. E a maioria que elege os governantes, a maioria erra de novo, pois jamais teve governante que tenha acertado. Por isso, quando gritarem aos seus ouvidos o que chamam de verdade, só por ser a voz da maioria. Tome cuidado. Quase sempre a maioria está errada. A maioria das pessoas da atualidade andam pelo mesmo caminho. Desconsidera a matança do natural. Nada liga ao amanhã. Tira o proveito que pode do aqui e agora. Que se dane quem vem depois. A maioria acredita e luta para solucionar os problemas que criou. Ainda pensa que pode. Cuidado. É a corrente que carrega o barco. Pense um pouco melhor. Não acredite. Não se deixe levar pelas malhas da massificação. Não se deixe prender pelas malhas do engano. A maioria só pensa em proveito próprio. Por isso, quase sempre erra. Cuidado. Às vezes é melhor estar só. Pois a maioria pode errar. Não se deixe levar. Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição. 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 Obrigado.